que foi o ponto triunfal para o pessoal entender a grandeza que era o Bolsonaro, o nosso mito. Uma carreata que colocou quase 4 mil carros, quase 1.200 motos dentro da calcaia, que até hoje é conhecida como a maior carreata dentro da calcaia. A carreata do Jair Messias Bolsonaro. E aí, Dutti, o que é que tem a ver essa história do direito à calcaia com o PSL? Porque, eu não sei se vocês sabem, quero aqui deixar bem claro, o PSL de calcaia, até que as informações chegaram à produção do programa, ela foi passada para o prefeito Naumi, que é um aliado do governo petista do Camilo Santana. Entendam bem como é que funcionam as coisas em calcaia. Então, o que acontece? Na troca dessa história, estou falando o que chegou aqui na produção, Dutti, você vai falar sobre isso. Na troca desse apoio do PSL, da qual o presidente é o deputado Heitor Freire, todos aí conhecem, né? Inclusive o Heitor, coloca essas fotos aí que a gente vai ver aí, vocês verem como é essa do PT aí, olha essa foto aí, coloca aí produção, primeira foto. Olha, ele propôs o fim do PT e em calcaia o deputado Heitor Freire apoia o governo aliado do PT, que é do Naumi Amorim, eu não entendo isso. E o Ciro Gomes, que é do PDT, que é ainda adversário do Bolsonaro. Tem uma foto que o possível presidente, já foi nomeado? Já não. Já? Então, o presidente do PSL de calcaia é eleitor do Ciro no primeiro turno e do Haddad no segundo turno. No segundo turno? Foi muito pra Ciro, né? Porque o Estado, o Prefeitura, mostra aí a campanha do Haddad. As formiguinhas, né? Trabalho das formiguinhas. Tem uma foto aqui, antes que você, tem uma foto aí do presidente do PSL com os ativistas do Haddad. Mostra aí, olha aí, foi tirada da internet essa foto. Mostra aí o presidente do PSL, eu mostro aqui, prova, viu? Eu mostro aqui, olha aí, tá ali o presidente do PSL atrás e logo, ó, Olha ali o, 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 de quem é aquele? É o 13, Haddad, né? Quer dizer, ele era da turma do Haddad e era o presidente do PSL, né? A gente mostra aqui, nada contra, mas eu tô aqui mostrando, fazendo meu trabalho de divulgar, né? Eu não entendo, mas volta pra cá. Então, a gente queria, o movimento, pensava que o PSL seria um espelho, né? Um espelho daquilo que o Bolsonaro defendia e o que o movimento estava defendendo.